O meu nome é Paulo Moreira e vou falar um pouco acerca do meu conhecimento da boa prática do agrupamento de escolas da Toguia da Baleia relacionada com o uso de tecnologias digitais e da internet como instrumento educativo. O nome da boa prática dado pela própria escola é salas de aula de futuro evoluindo ao nível das tecnologias educativas. O diretor deste agrupamento de escolas é o Dr. José Lóios e a responsável por esta estratégia, por este, já não um projeto, mas por estas práticas é a Dra. Ana Batalha. São ambos, como disse, do agrupamento de escolas da Toguia da Baleia, que é um agrupamento de escolas que se situa ali na zona de Peniche, a cerca de 90 km de Lisboa. É uma região com duas atividades socioeconómicas dominantes, nomeadamente a agricultura e a pesca, o que deixa estas populações um pouco expostas, naturalmente, às volatilidades associadas a estas atividades. O nível socioeconómico da população média desta escola é médio, médio, baixo e numa população de cerca de 1.200, 1.300 alunos e de cerca de 80, 90 professores. É um agrupamento de escolas que congrega cerca de 16 escolas dos 2º e 3º ciclos do ensino básico. Porquê esta estratégia? Porquê a estratégia ou esta prática do uso das tecnologias educativas em contexto e de uma forma generalizada? Esta escola, ou este agrupamento de escolas, tinha uma realidade em termos de resultados e de trajetórias académicas, que era caracterizada por umas classificações abaixo da média nacional em duas áreas fundamentais, a área das ciências e a área da matemática. Este, e quer o diretor da escola, quer o responsável por estas práticas, tinham consciência de que este é um problema complexo e, em 2012, acompanhando as tendências e as evidências da relevância das tecnologias digitais para o sucesso académico, submeteram uma candidatura à Fundação Carlos Rubenquian para equipar uma sala, aquilo que carinhosamente chamam a sala do futuro e a que vieram a chamar também de laboratório de matemática e de ciências. Trata-se de uma sala que, tendo então sido equipada pela Fundação Carlos Rubenquian ao abrigo dessa candidatura, reúne um conjunto de hardware e de software ao mais alto nível, ou daquilo que mais moderno existe como recursos educativos. Para além disso, e simultaneamente, portanto, por um lado, equipar uma sala com tecnologia de ponta, por outro lado, mas que ficaria circunscrita a um espaço, mas, por outro lado, esta escola quis também equipar não só uma sala, mas toda a escola de recursos que permitissem um uso generalizado das tecnologias educativas. Por essa razão, entrou em contato também com a Prometion, que é uma empresa de base tecnológica aplicada à educação e que são peritos em questões pedagógicas, também aliadas ao uso das novas tecnologias, e equiparam e desenvolveram estratégias para adotar a escola de, quer de softwares, quer de competências no meio dos seus professores, para fazer uso destes recursos. Como é que fizeram? Como é que o plano foi implementado? A escola, com uma perspectiva de multiplicação, formou inicialmente, ou aproveitou os recursos que já tinha, com competências bastante desenvolvidas a este nível, e depois atualizou-os e deu-lhes mais formação, inicialmente a um conjunto de 10 professores que serviram de, digamos assim, estrutura para a implementação inicial destas ferramentas. Ao longo destes anos, estes cerca de 10 professores foram-se multiplicando em termos de esforços e conseguiram formar, num processo em cadeia, outros colegas, e neste momento, no agrupamento de escolas da Tuguia da Baleia, temos então dois tipos de processos. Uns processos mais intensivos, que pretendem dar um desenvolvimento de competências mais aprofundado em determinadas competências associadas a tecnologia específica que está situada naquela sala de que falamos, equipada pela Fundação Carlos Clubenker, por onde vão rodando ou passando rotativamente os alunos, e, o mais importante, e muito interessantemente, uma utilização disseminada por toda a escola e pelos vários agentes, porque, entretanto, foram-se equipando com outros recursos, incluindo vários softwares, softwares de vária ordem, com várias funcionalidades, e neste momento podemos confirmar que existe um uso, e efetivo, por parte da maioria dos professores, em contexto das suas práticas educativas diárias. Ora, quais é que foram os movimentos pedagógicos e organizacionais que foram acompanhando estas medidas? De uma forma, a conciliar o contrato de autonomia pedagógica que tem com o Ministério da Educação, esta escola desenvolveu duas ofertas educativas específicas, uma que chamou de Laboratório de Ciências e de Matemáticas, e uma outra que chamou de Identidade e Desenvolvimento, mas também uma outra que é a Literacia Digital. Estas várias ofertas, sendo mais específicas, não são, obviamente, inconciliáveis com toda esta prática generalizada, e, pelo contrário, são exemplos de uma maior ênfase em determinadas competências e que usufruem deste sistema relativamente integrado de uso das tecnologias de informação, ou digitais e da internet, aos serviços da educação. Em termos de resultados, esta estratégia, de acordo com o Dr. José Lóios e a Dra. Ana Batalha, tem estado associada a um incremento de níveis de motivação nos alunos, de uma forma generalizada. Estes dois professores relatam também uma diminuição de problemas de comportamento, por exemplo, e um aumento de cerca de 400 lugares no posicionamento médio ao nível do ranking nacional nas disciplinas de Português e de Matemática. Quanto é que esta estratégia custou? De acordo com o Dr. José Lóios e a Dra. Ana Batalha, enfatizando aquilo que eles chamam de uma boa relação de custo-resultado, eles referem que a sala equipada, de forma mais aprofundada, como dissemos, custou cerca de 50 mil euros, incluindo outros mecanismos portáteis, por exemplo, e esta sala diretamente beneficia cerca de 150 alunos e indiretamente cerca de 700 alunos. Qual o papel da família nestas ações? De acordo com o Dr. José Lóios e a Dra. Ana, inicialmente o envolvimento da família com a escola não era o objetivo primordial desta estratégia. Ainda assim, e de forma feliz, o Dr. José Lóios e a Dra. Ana referem sentir que a família também tem aderido a esta nova dinâmica da escola e, ainda que refiram que os pais já se envolviam bastante com a escola, têm referido também que notam alguma dinâmica mais visível também de adesão dos pais ao uso destas novas tecnologias. Como é que a sustentabilidade desta nova abordagem que esta escola conseguiu implementar nas suas práticas diárias está assegurada? É sustentável esta nova abordagem? O Dr. José Lóios e a Dra. Ana acreditam que sim e, de facto, também pelo que temos testemunhado, desde 2012 tem-se dado um crescendo quer do número de professores que dominam estas competências, quer do número de atividades em que estes recursos são utilizados, quer do número de crianças que são envolvidas nestas estratégias mais específicas, nomeadamente no Laboratório de Ciências e de Matemática. Obviamente que existe ainda um caminho a percorrer, sempre é o caso quando as escolas pretendem atingir a mestria e a excelência e podemos testemunhar que quer o Dr. José Lóios, quer a Dra. Ana Batalha e os outros colegas com que temos interagido desta escola de facto punam por promover nos seus alunos trajetórias académicas de excelência, o que, aliado ao nível de onde muitos destes alunos partem, é seguramente uma missão nobre, louvável e que naquilo que foi a nossa experiência e aquilo que é o nosso conhecimento desta escola está a ser bem-sucedida. Obrigado.